Fala, pessoal! Beleza? O pessoal dele é chegando aí, né? Agora com a nossa super aula para a Receita Federal, Raciocínio Lógico e Receita Federal. Então, gente, é um edital grande nesse concurso aí, tanto de analista como de auditor. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões da FGV. Para você familiarizar, pelo menos, com aquela parte de Raciocínio Lógico que vem ali, conectivos, proposições, predicados, aquilo ali, aquela parte inicial ali, pelo menos, de Raciocínio Lógico, sem entrar na matemática, já trazer para vocês aqui como que a FGV gosta de cobrar. Beleza? Então, nós vamos trazer questões atuais da FGV aí, que ela cobra em diversos concursos e que, com certeza, não será diferente no concurso da Receita Federal. é um edital, assim, extremamente, né? É importante e a gente, com o nosso método de ensino aqui, está conseguindo ajudar muita galera aí a ser aprovado nesses concursos grandes aí pelo Brasil. Tivemos um concurso enorme aqui em Minas Gerais, como o TJMG, que, Raciocínio Lógico, nós destruímos lá, né? Os nossos alunos aí, com certeza, quem assistiu todas as nossas aulas aqui, gabaritaram aqueles tópicos ali. E não vai ser diferente com vocês aí, que estão se preparando para a Receita Federal. E hoje nós vamos trazer a nossa dica importante aqui. Quem não conhece o canal do Vale do Concurso, a primeira aula que está assistindo aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí, clique nesse sininho para você ser notificado. Vamos trazer aulas da Receita Federal para vocês aqui, especificamente de Raciocínio Lógico. E nós lançamos aí o curso isolado de Raciocínio Lógico, para você que queira gabaritar esse conteúdo aí, que é a pedra no sapato de muitos concurseiros aí, né? Que está se preparando para esse concurso. E tem uma dificuldade muito grande de Raciocínio Lógico, então o nosso material vai estar disponível para vocês aí. Na descrição abaixo tem um link. Você pode baixar o curso, que é um preço indiferenciado, salvo engano, R$ 89,90. E qualquer dúvida também, manda o Instagram para o professor dele. Beleza? Tamo junto? Então hoje a aula nossa é dica de questões da FGV para a prova de analista e auditor da Receita Federal. Top de linha? Então vamos lá então. O que nós vamos trabalhar então? Esses tópicos específicos, com questões específicas e focadas no edital. Focadas no edital da danada Receita Federal. Esse concurso aguardado e muitos anos de espera. E agora você não pode deixar essa oportunidade passar na sua porta. E com certeza, Raciocínio Lógico não pode ser um problema para você. E com as nossas aulas aqui nós vamos nos ajudar. Beleza? Quem não conhece, professor Dener Rocha. Instagram, professor Dener Rocha. Arroba Dener M Rocha. Aqui no canal, gente, nós temos várias dicas gratuitas aí. Focadas até no edital de vocês. Você pode filtrar aí com a nomenclatura do edital no canal, que você vai achar dicas que auxiliarão vocês aí na sua preparação. Beleza? Então vamos lá então. Primeira questãozinha na tela. À medida que as questões foram caindo aqui, eu vou dar para vocês aqui os macetes, né? Aqueles bizus que a gente trabalha. Hoje é aula de questões, não é aula teórica. Mas na medida do possível a gente vai falando, relembrando os macetes com vocês aqui. Lembrando que Raciocínio Lógico, gente, é assunto para gabaritar na prova da FGV. Beleza? Então o que você tem que fazer aqui? Se você já tem a formalização com Raciocínio Lógico, vai dando pause, tente resolver antes do professor aí. Se a aula não estiver ao vivo aí, você dá o pause, tente resolver antes. Depois veja a solução. Fechou? Top de linha? Então vamos lá então. Primeira questãozinha na tela para vocês aí. FGV. A negação da afirmação. Gente, negação lógica. Mudar o valor lógico da proposição. O que você tem que observar? Qual o conectivo lógico que está no enunciado, na proposição do enunciado? No caso aqui, se João vai ao jogo, então o Flamengo perde. É. Então, se então o conectivo. Aí você lembra do macete Fessodêner. Qual que é a negação do conectivo se então? Maceteado, gente. É Raciocínio Lógico bizurado para vocês aí do método DR. Negação do se então, você tem que trocar pelo conectivo E. Então, de cara. Você vai buscar qual que está com o conectivo E. Letra A está com E. Letra B está com o conectivo E. Na C está com E. A D não está. Então você já elimina. Você não nega o se então com o se então de novo. Pronto. Fechou. Agora, professor, é só trocar pelo se então? Não. O se então pelo E? Não. É o famoso re-nega. Tudo que vem antes do então, você repete. E tudo que vem depois, você nega. Então, onde que nós fizemos isso? João vai ao jogo. Repetiu aqui na A. João vai ao jogo. Aqui não repetiu. E aqui não repetiu. Acabou. Matou a questão. É de cara para o gol. O macete Fessodêner. Deixo vocês aí. Negação do conectivo sim então. Troca pelo E. Repete a primeira e nega a segunda. Ela repetiu. O João vai ao jogo. Ou Flamengo perde. Ou Flamengo não perde. Negou o que vem depois. Então, lembre disso. Negação do conectivo sim então. Repete o antecedente. O que é o antecedente? O que vem antes do então. E nega o consequente sempre. Trocando o sim então pelo E. Top de linha? Fixa isso aí. Fique ligado que isso não é questão de você errar. Não há prova do tamanho dessa da Receita Federal. Você que quer ser um auditor fiscal. Você que quer estar almejando aí um concurso de analista ou de auditor da Receita. A oportunidade de você gabaritar a raciocínio lógico é com as nossas aulas aqui. Então, fique ligadaço no nosso canal. Nós temos aulas para direcionar vocês de forma correta aí na busca dessa sonhada aprovação. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 2 na tela. Olha só. Considera a sentença. João não tomou café e saiu de casa. A negação. Opa. Mais ou menos, professor. Negação. Mudaram o valor lógico da proposição. A negação do E, eu tenho que fazer o quê? Trocar pelo O. E do O troca pelo E. Esse é o absurdo do professor D, né? As famosas leis de Morgan. Negação do E troca pelo O. Então, onde que está com o O aqui? Na D ou na E. O resto, você elimina, gente. É assim que você resolve a questão de raciocínio lógico. Troquei o O pelo E. Se fosse o O no enunciado, você trocaria pelo E. Por quê? A negação do E e do O é troca um pelo outro e nega tudo. Então, vamos negar tudo. João não tomou café. Para eu negar isso, eu tenho que tirar o não. Vai ficar João tomou café na letra E. Na letra D, não negou. Pronto. Gente, é raciocínio lógico. Bisurado para vocês. Saiu de casa. Negando. Não saiu de casa. Lembrando que negar é mudar o valor lógico. João não tomou café. Negando fica João tomou café. Saiu de casa. Negando. Não saiu de casa. Show? Top? Beleza? Então, negação do E toca um pelo outro e nega tudo. Próximo. Considera a afirmação. Uma proposta, se apresentada com clareza, então não é recusada. O então está implícito aqui. Está escondidinho, substituído pela vírgula. Se apresentada com clareza, não é recusada. A negação lógica. Como o conectivo é o sim, então, para você negar, mesmo bisu da letra, da número 1. Troca pelo E. Pronto. Fechou. Onde que trocou pelo E? Na letra A e na letra B. Na letra C, D e E, você elimina. Fiz isso. O que eu vou fazer? Tudo que vem antes do então aqui, no caso a vírgula, eu vou repetir. E o que vem depois eu vou negar. Acabou. Não tem como errar não. Repete o antecedente e nega o consequente. Uma proposta, se apresenta com clareza. Repete. Uma proposta, é apresentada com clareza. Repetiu na letra A. Na letra B, uma proposta não negou. Já elimina ela. Marca A e sai para o braço. Depois do então, não é recusado. Eu tiro o não, fica o quê? É recusado. Então, repetiu aqui e negou aqui. Certinho. Fechou. Negação do sim. Então, repete o antecedente. Nego o consequente. Trocando o sim, então, pelo E. Beleza? Raciocínio lógico mesurado para vocês aí. Mais uma questão na tela da FGV para você ficar ligadaço. Se tem dificuldade, vem com a gente aqui e nós vamos direcionar vocês de forma correta. Considera a sentença. Se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. É correto concluir que, ou seja, FGV, né? FGV sendo FGV. A questão não é negação mais. Porque não te pediu para negar. Ele falou para você considerar a sentença e ia marcar uma correta. Isso aqui é uma questão de equivalência lógica. Beleza? Não é negação mais. Então, equivalência do sim, então. Tem duas equivalências. Você que está aí tentando resolver a questão antes do professor. Tem duas equivalências do sim, então. Primeira equivalência é um. Que eu mantenho o sim, então, e volto negando. Vamos ver qual que manteve o sim, então, aqui, ó. Letra C manteve o sim, então, nas três. Mas será que alguma delas voltou negando? O que é que eu vou voltar negando? Inverte e nega. Juvenal não foi trabalhar, vem depois, negando. E Rosalva não saiu de casa, vem antes, negando. Então, Rosalva saiu de casa. Aqui, ó. A letra E, ó. Veio antes, o não saiu de casa. Negou e colocou antes do então. Juvenal foi trabalhar, Juvenal não foi trabalhar. Letra E. Marquei a letra E, porque manteve o sim, então, e volta negando. É o macete da equivalência do sim, então, que despenca em prova e a FGV cobra demais essa miséria aí. Beleza? Cobra demais. Próxima questão. Cinco. Mais uma de equivalência, lá. Considera a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Tem dois conectivos, mas a prioridade é sempre do sim, então. Uma sentença equivalente, essa é. Opa, se é equivalente, professor, a prioridade do sim, então, eu vou buscar a primeira equivalência do sim, então. Que é manter o sim, então, e voltar negando. Vamos ver qual que manteve o sim, então, na letra A e na letra B. Vamos ver se voltou negando. Para voltar negando, tem que ficar assim. Se não fico cansado, tem que vir um não fico cansado primeiro. Não fez isso. Então sai fora. Não encaixou a equivalência 1 na número 5. Então, eu tenho outra equivalência do sim, então. Que é trocar pelo ou. Então, eu tenho que trocar esse sim, então, aqui pelo ou. E tudo que vem antes do então aqui, eu nego. E o que vem depois, eu repito. É o nega ré. Então, troca pelo ou e nega ré. Então, você não pode confundir uma negação do sim, então, com equivalência do sim, então. A negação do sim, então, que nós vimos lá atrás, troca pelo e e ré nega. A equivalência do sim, então, troca pelo ou e nega ré. Fechou? Então, vamos buscar qual que trocou pelo ou e nega ré. Se é nega ré, eu estou negando o que está antes do então. Eu estou negando o conectivo ou. Esse conectivo ou aqui, quando eu nego ele, ele tem que fazer o quê? Virar um e. Pronto. E nego tudo. Corro, não corro. Faço musculação, não faço musculação. E depois aqui, eu vou repetir. Então, vai ficar assim. Não corro, não corro. Bacana. Conectivo e, conectivo ou. Sai fora. Vai ser a letra C. Faço musculação, não faço musculação. Esse sim, então, aqui, trocou pelo esse ou. Depois, repito, fico cansado, fico cansado. Está aí, gente. É uma questão, assim, que não é fácil. Se o aluno não tiver bisurado, ele não vai acertar ela. E a FGV gosta de cobrar demais. Beleza? Então, top questãozinha para vocês aí. Equivalência do sim, então. Equivalência 2. Troca o sim, então, pelo ou. O que vem antes do então, eu nego. O que vem depois, eu repito. Matei a questão. Está aí. Top de linha. Show? Vamos para a próxima? Sabe-se que a sentença, se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense. Ela é falsa. Falou que a sentença é falsa. É correto concluir que, gente, questões de tabela verdade, conectivos, que a FGV gosta de cobrar é nesse formato aqui. Ela cobra diferente das demais bancas, igual a CESP, igual a banca FCC. Ela não fica te pedindo para montar a tabela verdade. Você tem que saber o BISU da tabela verdade, que é a SUDN. E o que é o BISU? Fala para mim o seguinte. Se a proposição é falsa e o conectivo utilizado é o se então, no se então só dá falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente, que é o que vem aqui depois, é falso. É quando acontece o vai fugir, fugiu. Lembra disso? No se então só dá falso quando vai fugir, fugiu. E eu vou usar esse valor lógico delas para ver qual das alternativas é verdadeira, porque ele quer que eu conclua com alguma coisa aqui que, no caso, será verdade. Beleza? Então, eu vou usar esse valor lógico nas demais. Então, o que eu já tenho aqui em cima? João não é vascaíno, é verdadeiro. Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense, é falso. Essa proposição composta é falso. Se essa proposição composta é falso, utilizando o conectivo OU, só é falso quando as duas é falso. Então, Júlia é tricolor, é falso. Marcela não é botafoguense, também é falso. Pronto. Eu tenho o valor lógico de cada uma das proposições. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar elas nas demais. Eu vou vir aqui e vou usar. João é vascaíno, está negando João não é vascaíno. Se é verdadeiro João não é vascaíno, João é vascaíno fica falso. Conectivo E. Júlia não é tricolor. Se Júlia é tricolor, é falsa. Não é tricolor, é verdadeiro. Conectivo E. Aí você olha a tabela verdade do E. Tudo V dá V. Como uma é falsa, a outra é verdadeira. Não é tudo V, vai ficar falso. Então, não serve para mim a letra A. Vamos para a segunda. Segunda, se então. Marcela é botafoguense. Está negando Marcela não ser botafoguense. Então, Marcela é botafoguense é verdadeiro, porque não é botafoguense é falso. Júlia tricolor é falso. E no se então, quando é vai fugir, fugiu, fica falso. Então, a letra B também não é verdadeira. Não é que eu quero. Jó é vascaíno. Conectivo. Essa proposição está negando Jó não é vascaíno. Então, ela é falsa, porque Jó não é vascaíno lá no enunciado é verdadeiro. Conectivo O. Marcela não é botafoguense. Também é falso. No O, tudo F dá F. Essa também é falsa. Não serve para mim. Se Júlia não é tricolor, Júlia não é tricolor, está negando Júlia é tricolor. Então, essa é verdadeira. Então, Marcela é botafoguense. Está negando Marcela não ser botafoguense. Também é verdadeira. No se então, não é vai fugir, então ficou verdadeiro. A minha alternativa, letra D. Fechou. Olha a letra L. João não é vascaíno. Isso é verdadeiro. Júlia não é tricolor. Isso é verdadeiro. Marcela não é botafoguense. Isso é falso. Então, esse conectivo aqui é o E. Essa vírgula aqui substitui o conectivo E. Se essa Marcela não é botafoguense fosse verdadeira, tudo V seria V. Só é falsa por conta dela. Porque se eu tiver uma proposição falsa em proposições utilizando o conectivo E, vai ficar falso, porque no E tudo V dá V. Gabareto dá 6, letra D. Top? FGV para vocês aí na veia. Excelente questão para a gente exercitar sobre tabela verdade. Mais uma. No mesmo estilo para a gente botar isso aí na prática. Sabe-se que a sentença... Olha como a FGV cobra muito isso. Se Antônio é advogado, então Carla é engenheira ou Diana não é médica. É falso. Então, mas a VC é falso? Tudo que vem antes do então é verdadeiro? Tudo que vem depois é falso? Beleza. Se tudo que vem antes é verdadeiro e tudo que vem depois é falso? O que vem depois é uma proposição composta utilizando o ou. Então, para ela ser falsa, as duas têm que ser falsas. Carla é engenheira, é falsa. Diana não é médica, é falsa. E Antônio é advogado. Eu já sei que é verdadeiro porque vai fugir e fugiu. Então, o que eu quero achar como correto? O que eu quero achar como verdadeiro? Pessoal que está acompanhando aí. Não é fácil. Questãozinha aqui puxa daça. Mas dá para você trabalhar tranquilamente. Você tem que estar afiado em tabela verdade. E aqui o bizu do tabela verdade com a gente aqui é tranquilo, é na disposição. Nós vamos estar juntos sempre aí trabalhando essas questões. Então, vamos lá. Antônio é advogado é verdadeiro. Conectivo E. Diana é médica? Olha lá. Diana não é médica, é falso. Diana é médica, é verdadeira. Se as duas são verdadeiras, no E tudo V dá V. Marquei a letra A, saí para o braço. Essa é a verdadeira. Se você usar o valor lógico das demais nas outras alternativas, você vai ver que vai dar tudo falso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Próxima questão. Assunto que a RGV cobra demais. Negação dos predicados. Lá no digital de vocês está assim. É o predicados lógicos. Quais são os predicados lógicos? É o todo e o algum. Não é isso? É os quantificadores. O nenhum. O que você tem que fazer? Saber negar essas proposições que estão com esses quantificadores. No mínimo. Considera a sentença. Todo urso branco é amigo da onça. A negação. Aí tem o macete, professor D, né? Negação do todo. É a P, mas não. É o bizu da aprovação. Então, para você negar o todo, você troca pelo existe um, algum, pelo menos um, mais negando. Esse E, a P aqui, é o E, a P. O E de existe um, existe um, o A de algum, e o P de pelo menos um. E mais negando. Esse mais não é mais negando. Então, eu tenho que trocar o todo. Pelo existe um, algum, pelo menos um. O que você já coloca na cabeça? Eu nunca nego o todo com o nenhum, e nunca nego o todo com o todo de novo. Então, já vou tirar o nenhum e o todo. Sobrou o quê? Duas alternativas. Algum e algum. Agora, eu vou trocar pelo algum e negar o resto. Algum urso branco não é amigo da onça. A letra B. Por que a letra E está errada? Algum urso não é branco. Inverteu a frase. Mexeu na estrutura. Está errada a letra E, porque mexeu na estrutura da frase. Gabarito, letra B. Viu só, pessoal? Então, assim, dica diferenciada para vocês aqui. Essa parte de predicados, negação dos quantificadores, todo, algum, nenhum, despinca em prova. Beleza? Top? Vamos para a próxima? Questão 9 para vocês aí. Todo estudante que gosta de matemática, também gosta de ciência e biológica. Considerando que a sentença é falsa, o que é correto? Ou seja, o que é verdadeiro? Isso é negação. Não é isso? Então, vamos lá. Negação do todo, macete, fessou, dê, né? É o EAP? Mas não. Bisúda aprovação. Eu nego todo com todo de novo? Não. E nem com nenhum sai fora. E nem com todo sai fora. Sobrou duas. A chance de acertar aumenta demais. Troquei o todo pelo algum e tem que negar o resto. Algum estudante que gosta de matemática não gosta de ciência e biológica. Letra D. Olha a letra E. Algum estudante que não gosta de matemática gosta de ciência. Aí já avacalhou. Beleza? Já avacalhou. A negação é letra D porque ela negou a estrutura correta na letra E. Gabareto lá, número 9. Letra D. Beleza? Marcou. Saiu para a galera. Então, gente, quantificador todo, EAP mais não, bisúda aprovação, método DR para vocês que despenca em prova. Próximo. Considera a sentença. Todo catarinense gosta de camarão ou é torcedor do Figueirense. A negação lógica da sentença dada é. Negação do todo é o EAP mais não. Então, vou trocar o todo pelo algum, existe um ou pelo menos um. Então, não nego todo com nenhum, nem com todo, nem com todo. Sobrou algum? Quando eu vou negar o restante, observe que tem um ou. Esse ou tem que virar a E. Você já mata a questão lá. Onde que virou a E? Na letra D. Pronto. Marca ela. A letra E não pode ser porque não negou o ou. Pronto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Raciocínio lógico, bizurado. É o método DR para vocês aí. Eu estou deixando no raciocínio lógico, a pessoa dele deixa vocês de cara para o gol para você matar, só chutar no cano do goleiro aí. Beleza? Coloca isso na cabeça, estudar com a gente que, raciocínio lógico, é para gabaritar na prova da Receita Federal. Estou trabalhando questões, devem te ver aqui com macetes. Isso na estrutura do nosso curso, vem organizadinho do jeito que você tem que estudar. Beleza? Importante você ficar ligadaço aí. Show? Acho que tem mais uma aqui para a gente fechar. Olha só. Deixa eu ver. Não, tem mais uma aqui. A negação. Nenhuma cobra voa. É. Opa, negação do nenhum. É simplesmente o app. Eu troco pelo existe um, pelo algum pelo menos um. Somente isso. Só troco, não faço mais nada. Então, pelo menos uma cobra voa, a letra A. Pronto. Troquei o nenhum pelo pelo menos um. Alguns animais voam, são cobras. Aí já avacalhou. Trocou pelo algum, mas avacalhou. E nunca nego nenhum com todo. Pronto. Fechou. Matei a letra A. Top? Aqui tem o Instagram do professor Denner. Qualquer coisa, manda para a gente lá, que a gente vai tirar suas dúvidas. Sugestões de dicas aqui no canal para a Receita Federal. Pode mandar que a gente traça para vocês aqui. Lembrando sempre que o nosso material, nosso custo está redondinho aí, para você buscar a sua preparação. Beleza, pessoal? Assim, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, nossa dica aqui. Deixe seu like. Clique no sininho para vocês se serem notificados das aulas que são disponibilizadas aqui no nosso canal. A aula gratuita, de qualidade, para vocês aqui sempre. Beleza? Vale o concurso, vale a aprovação. Sucesso nos estudos. Conte sempre conosco. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera!